Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. O processo de impedimento da presidenta Dilma é aprovado na Câmara e segue para o Senado. Em entrevista, a presidenta afirma que não há base legal para o processo de impedimento do mandato dela. Em um abraço pela democracia, mulheres levam flores e apoio à presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. E veja também, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff assina acordos sobre clima e reforça o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. O Notícias da Semana começa agora. Nesta terça-feira, o Senado fez a leitura da autorização da Câmara dos Deputados para a abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. A Câmara aprovou a admissão do processo no último domingo, mas é no Senado que é realizado o julgamento da presidenta. A leitura da mensagem que comunica que os deputados autorizam a abertura de processo contra a presidenta é o primeiro passo da tramitação do pedido de impedimento no Senado. No início da semana que vem, deve ser instalada uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes e com posição proporcional ao tamanho dos blocos partidários. Os nomes podem ser apresentados pelos líderes até sexta-feira. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e, em dez dias, a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, para aceitar o recebimento do processo, é necessária maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Caso contrário, o processo é encerrado. Senadores da base aliada propõem que a defesa da presidenta seja ouvida na comissão. Naturalmente que nós vamos insistir junto ao presidente da casa para que também, na sessão de votação da admissibilidade, o governo possa ter o seu espaço para a apresentação de sua defesa. Se o processo for aceito pelo Senado, a presidenta Dilma é afastada e vai ter 20 dias de prazo para apresentar a defesa. Senadores da base aliada consideram que, nesta etapa do processo, o direito de defesa da presidenta vai ser mais respeitado. Aqui no Senado, o governo vai ter a oportunidade, a presidenta Dilma vai ter a oportunidade de provar que ela não cometeu nenhum delito, nenhum crime de responsabilidade. Aqui, com certeza, o Senado vai agir com muita responsabilidade. Nós vamos obedecer os ritos normais, dando todo o prazo de defesa que for necessário, as comissões vão ter todo um debate exaustivo. Senadores também consideram que a discussão no Senado vai ser mais técnica e vai se concentrar nos elementos da denúncia. Aqui o Senado é uma casa tradicionalmente mais tranquila, de pessoas mais equilibradas, sensatas. Eu acredito que o debate vai ser em cima da questão jurídica, o que não ocorreu na Câmara. Eu acredito que aqui, esse debate do impeachment será muito mais tranquilo, será muito mais moderado. Em entrevista a jornais estrangeiros, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não há base legal para o processo de impedimento do mandato dela. A entrevista de Dilma Rousseff a jornalistas estrangeiros durou pouco mais de uma hora. A presidenta falou sobre o momento político vivido pelo Brasil. Segundo Dilma, após a eleição de 2014, começou um processo de contestação e desestabilização em relação ao seu mandato, que passou pelo pedido de recontagem de votos e as chamadas pautas bomba no Congresso, medidas que dificultaram o reequilíbrio fiscal no país. Não é justo que o país passe por 15 meses, sistematicamente, tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho, que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa, primeiro, pelo respeito aos processos democráticos, pela rejeição desse processo de golpe. O pedido de impedimento foi baseado em dois pontos, a edição de decretos de créditos suplementares e o atraso em repasses da União a bancos públicos em 2015. Segundo a presidenta, essas são questões contábeis que não dizem respeito ao mau uso do dinheiro público. Dilma explicou que os decretos suplementares não criaram despesas adicionais ao governo e lembrou que a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União decidiu limitar o prazo para as transferências aos bancos públicos, o governo federal adotou medidas e regularizou a situação. Dilma destacou que não existe nenhum processo ou investigação contra ela e reafirmou que não há crime de responsabilidade e, portanto, não há base legal para o que classifica de golpe. Eu me sinto injustiçado e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da república. Aí eu pergunto para vocês, por que isso não seria um golpe? É um golpe, é um golpe, é um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é não tem base legal para o meu impeachment. A presidenta afirmou ainda que esse processo não vai ajudar a trazer a estabilidade política ao país e que a repactuação democrática é necessária para a retomada do crescimento e das conquistas sociais. Nós, quero dizer a vocês, que fizemos um ajuste muito forte. Nós cortamos quase 130 bilhões de reais no ano passado. Agora, nós não fizemos um ajuste para cortar programa social, não. Nós fizemos um ajuste para preservar programas sociais. E eu sei como foi difícil preservar. Preservamos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies. Preservamos, por exemplo, a interligação do São Francisco, que fica pronta este ano e que garante água no Nordeste. Agora, é preciso decisão política para fazer isso. Eu não posso querer atender a só um lado do país. E eu acredito que os que estão golpeando atendem só um lado do país. E estão vendendo terreno na lua. E um grupo de mulheres foi ao Palácio do Planalto na noite desta terça-feira. Elas levaram flores e mensagens de apoio a Dilma Rousseff. A presidenta agradeceu o gesto e disse que ele simboliza a transmissão de força e energia das mulheres do país. O movimento é chamado de Abraçaço da Democracia e foi organizado pelas redes sociais. O grupo é formado por mulheres que se reuniram na tarde de ontem na frente do Palácio do Planalto para defender o mandato de Dilma Rousseff e se manifestar a favor da democracia. Elas levavam cartazes e botões de rosas para oferecer à presidenta e gritavam palavras de ordem. No início da noite, cerca de 20 representantes do movimento foram recebidas por Dilma na sede do governo. A gente decidiu se organizar para vir aqui trazer apoio, trazer um afago e dizer para ela que ela não está sozinha, que nós estamos junto com ela, nós vamos continuar lutando pela democracia, nós vamos continuar sempre ao lado dela, defendendo o mandato porque ela foi legitimamente eleita. Nós resolvemos dar esse apoio como mulher à presidenta Dilma porque a gente acredita sim que ela está sendo injustiçada. Nós sentimos também ofendidas aquelas palavras, levando em consideração e trazendo à tona a tortura que ela sofreu, o momento frágil da vida dela, doeu não só nela, mas principalmente em todas nós que somos mulheres e que lutamos por igualdade, igualdade de direitos, igualdade salarial. E vemos que num país com tantas desigualdades tem sido uma política muito importante do governo. Então, esse movimento surgiu desse sentimento. O grupo também entregou a Dilma manifestos de apoio e um deles foi lido por uma das representantes. No atual cenário político brasileiro, evidenciado pelo protagonismo da primeira mulher eleita presidenta deste país, não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. A presidenta Dilma agradeceu as manifestações de apoio e disse que considerou o abraçaço uma transmissão de força e de energia das mulheres deste país. A presidenta criticou o preconceito de gênero que, segundo ela, ainda existe no Brasil e voltou a falar sobre a tentativa de interromper o seu mandato por meio de um processo de impedimento que não tem base legal. Eu considero esse abraçaço uma transmissão de força e energia das mulheres deste país. Quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né, travestida de impeachment. Ao final do encontro, a presidenta foi até a área externa do Palácio do Planalto, onde agradeceu o público de cerca de 400 pessoas que participou da mobilização e recebeu o apoio dos manifestantes. Dilma, guerreira, o Brasil é brasileiro! Dilma, guerreira, o Brasil é brasileiro! Sete estados questionaram no Supremo Tribunal Federal os juros das dívidas estaduais. Quatro deles já receberam uma decisão favorável. Para discutir o assunto, governadores e o ministro da Fazenda se encontraram nesta semana. A reunião foi mediada pelo ministro Edson Fachin. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal concedeu decisões provisórias aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Rio de Janeiro, que reivindicam uma mudança no cálculo da dívida com a União. Ao invés de pagarem juros sobre juros, querem apenas juros simples, sobre o valor devido para aliviar os cofres estaduais. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, disse que o cenário nos estados preocupa. O meu estado enfrenta um déficit hoje, consignado no orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, de quase 10 bilhões de reais no ano. E nós estamos trabalhando para reduzi-lo. Segundo o ministro da Fazenda, se todos os estados conseguirem readequar a dívida com esta nova fórmula, o prejuízo para a União vai ser de 313 bilhões de reais até 2028. Nelson Barbosa afirmou que para esta conta fechar, o saldo terá de ser repassado para todos. Apenas seis estados têm a situação em que os contribuintes estaduais ganham mais do que perdem enquanto contribuintes federais. Esses estados são Alagoas, que ganha 43 reais por habitante, Mato Grosso do Sul, que ganha 177 reais por habitante, Minas Gerais, que ganha 950 reais por habitante, Rio de Janeiro, que ganha 485 reais por habitante, Rio Grande do Sul, que ganha 1.336 reais por habitante, São Paulo, que ganha 1.583 reais por habitante. Todos os demais estados pagam mais como contribuintes federais do que como contribuintes estaduais. Então essa é uma solução desequilibrada. O ministro da Fazenda disse também que os estados estão pedindo para pagar menos à União, mas não fizeram o dever de casa como o Rio de Janeiro, que aumentou em 146% a folha de pagamento dos servidores entre 2009 e o ano passado. Já a União, segundo Barbosa, fez o inverso. Houve um forte controle da folha de pagamento da União, não houve um tanto controle do crescimento da folha de pagamento dos estados brasileiros. Pegando em números do PIB, no ano de 2009, a folha de pagamento da União correspondia a 4,6% do PIB. Em 2015, ela caiu para 4%. No ano de 2009, a folha de pagamento de todos os estados conjuntamente equivalia a 4,9% do PIB. Em 2015, ela passou para 5,4%. O ministro ainda lembrou que o governo já mudou o índice de inflação, que corrige a dívida dos estados, o que reduziu o saldo a ser pago, e por meio de projeto enviado ao Congresso, alongou em 20 anos o prazo para o pagamento, diminuindo nos próximos dois anos em 40% as parcelas. Outro argumento utilizado pelo governo contra a mudança de juros na dívida dos estados com a União é que a alteração pode trazer insegurança jurídica ao sistema financeiro nacional. Se se interpretar que para contratos de empréstimos, contratos financeiros entre a União e os demais entes federativos acumulados, significa juros simples, o que impede que esse conceito seja aplicado também para outros tipos de contratos, para contratos privados? Você pode abrir um precedente e criar uma grande incerteza jurídica que não é o que o Brasil precisa nesse momento. Operadoras de banda larga fixa não vão poder limitar a franquia de dados sem oferecer ao assinante meios para acompanhar o consumo. A determinação foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A empresa que não seguir a regra pode pagar até 10 milhões de reais de multas. Surpresa para os consumidores. Operadoras de internet banda larga fixa anunciaram que vão passar a restringir o serviço quando o assinante alcançar o limite do pacote contratado. A diminuição da velocidade e cobrança de tráfego excedente podem ser algumas das medidas adotadas. Aqui nós temos e não temos, né? Porque tem em alguns lugares, mas é aquela internet, né? E quando você paga em casa já é um custo tão alto e agora eles ainda querem te limitar a isso, né? Eu acho errado. Qualquer tipo de download, de dados que a gente utiliza já é o bastante. Se limitar isso, a internet vai retroceder todo o processo. Algumas operadoras já previam a cobrança nos contratos mais recentes, mas assinantes dizem que a comunicação sobre as restrições não é clara. O que eu fiquei sabendo é que já vem no contrato, só que em momento algum, na hora de assinar o contrato, eles avisam. Até agora a gente não recebeu nenhum comunicado em casa sobre isso, não. A internet limitada vai complicar a situação em casa. O governo federal está acompanhando a adoção dessas medidas pelas empresas. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou como medida cautelar que as prestadoras de banda larga fixa não reduzam a velocidade, não suspendam o serviço e nem cobrem tráfego excedente após o esgotamento da franquia, até que sejam disponibilizadas aos assinantes ferramentas que permitam acompanhar o consumo do serviço. Nós não estamos proibindo a cobrança de serviços adicionais, mas nós estamos dizendo que é importante que as empresas disponibilizem ao usuário ferramentas apropriadas para que haja o acompanhamento do seu perfil de consumo, dos dados que ele está consumindo e, principalmente, quais são os aplicativos, quais são os jogos, quais são os serviços que mais consome o seu produto contratado, ou seja, a sua franquia. A empresa terá que fornecer toda a informação para o usuário para que ele decida qual é o melhor plano que ele tem, familiar ou residencial, para que ele possa acompanhar o seu volume de consumo. A medida da Anatel prevê multa de R$ 150 mil por dia para as empresas que descumprirem as determinações e as operadoras só poderão fazer as modificações se comprovarem o cumprimento das exigências. Até que conheça as ferramentas, entenda que elas estão adequadas e efetivas ao consumidor, a partir daí a empresa, depois de 90 dias, poderá implementar a redução de velocidade. Representantes do governo e das operadoras de telefonia vão se reunir na próxima segunda-feira para discutir sobre os planos de internet fixa e limitada. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, defende que os consumidores não sejam prejudicados. O Ministério das Comunicações vai chamar as empresas para que apresentem planos de internet fixa com franquia ilimitada. O ministro André Figueiredo disse que o governo vai atuar para que não haja alterações nos planos vigentes com franquia ilimitada. Nós vamos sim entrar com muita firmeza na perspectiva de, primeiro, de forma alguma, ter qualquer tipo de alteração em contratos vigentes. Segundo, sempre exigir, e aí dentro desse processo de diálogo, com muita firmeza, volto a dizer, da existência de planos de franquia ilimitada. Ou seja, podem coexistir franquia ilimitada com planos de franquias, como já existem em várias operadoras. Então, e terceiro, que em eventuais, claro, em planos de franquias determinadas, que essas franquias possam ser acompanhadas, a sua utilização, pelo usuário. Então, o que nós não aceitaremos de forma alguma, isso aí que deixaremos muito claro, é que o usuário seja prejudicado. E nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou, em Nova Iorque, da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro do ano passado, durante a COP21. Em um discurso de cerca de oito minutos, na tribuna das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff reforçou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e para o sucesso do Acordo de Paris. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país, para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. O Acordo de Paris estabelece a redução na emissão de gases que provocam o efeito estufa para limitar o aumento da temperatura do planeta Terra a 1,5 graus até o fim deste século. Entre os compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima de Paris em dezembro do ano passado, está a meta de reduzir 37% da emissão de gases que provocam o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento da terra até 2025 e alcançar uma redução de 43% até 2030, tendo como base os dados de 2005. Outro compromisso do Brasil é zerar o desmatamento na Amazônia e recompor 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. A matriz energética brasileira também deverá ser composta por 45% de fontes renováveis de energia até 2030. Meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas para a contenção da mudança do clima. Essa preocupação deve ser compartilhada agora e por todos nós. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Quatro novos ministros foram nomeados nesta sexta-feira. No Ministério de Minas e Energia, assume Marco Antônio Martins de Almeida e para a Secretaria de Portos, Maurício Muniz Barreto de Carvalho. No Ministério das Cidades, assume Inês da Silva Magalhães e no Ministério do Turismo, o novo titular é Alessandro Teixeira. Está proibida a revista íntima realizada em mulheres. A lei vale para empresas privadas e também para órgãos e entidades da administração pública. A lei que trata do assunto foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e prevê multa de 20 mil reais. Elita Silva e Ricardo tem 47 anos e trabalha como empregada doméstica desde os 12. Há três anos, quando ela trabalhava na residência de um casal, começaram a assumir objetos como roupas, relógio e perfume. A empregadora, segundo Elita, desconfiou dela. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta última segunda-feira proíbe a revista íntima em mulheres e empresas privadas e entidades e órgãos da administração pública. De acordo com o texto, a proibição abrange tanto funcionários quanto clientes do sexo feminino, sob pena de multa de 20 mil reais. O dinheiro será revertido aos órgãos de proteção da mulher. É constrangedor e antiético, né? Às vezes a pessoa nem está levando algo e ela fica constrangida por causa das outras pessoas que estão no local. É um abuso. É um abuso de direito. E é algo totalmente invasivo. É constrangedor, né? Imagina, a gente que carrega tanta coisa pessoal na bolsa, tem que abrir, mostrar absorvente, mostrar tudo, não é legal, né? A lei é fruto de lutas, de reivindicações do próprio movimento de mulheres. Ela dá visibilidade ao racismo que a gente vive, né? Que impõe a punição, que impõe o controle sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Porque são essas mulheres que são revistadas. São as mulheres trabalhadoras domésticas, são as mulheres negras, essencialmente, né? Que estão em maior número. Segundo o secretário de Assuntos Legislativos, Gabriel Sampaio, a revista Íntima viola os direitos fundamentais da dignidade e intimidade da trabalhadora. Não se pode, a pretexto de uma proteção a um estabelecimento ou a segurança de um espaço, se violar a intimidade de alguém. A tecnologia permite que, por meio de outras tecnologias, se obtenha a segurança para adentrar nesses estabelecimentos. Então, que se possa, por meio dessas outras tecnologias, se evitar que haja o manuseio em partes íntimas de qualquer pessoa. É muito importante a gente refletir, numa lei como essa, como tantas vezes o direito de propriedade se sobrepõe a um respeito aos indivíduos, respeito aos trabalhadores e às mulheres na autonomia do seu corpo. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!